Olá pessoal, vamos à nossa videoaula de ética e cidadania. Hoje nós iremos considerar algumas bases vitais da ética, da moral e da cidadania, a definição de conceitos desses termos-chave e também iremos considerar a importância do estudo da ética. Vamos adiante. Por ética, nós podemos definir como a ciência que estuda o comportamento moral do ser humano em sociedade. E aqui nós temos alguns aspectos que precisam ser pontuados. Primeiramente, a ética caracteriza-se como uma ciência, como a produção de um conteúdo, de um conceito humano, uma articulação intelectual, analítica, descritiva. E também, essa análise descritiva também apresenta alguns aspectos conceituais e respostas, implicações e proposições sobre, basicamente, o comportamento do ser humano, o comportamento moral do ser humano na sociedade. E por comportamento moral, basicamente, tem-se em mente a atribuição de um juízo de valor. Juízo de valor, podemos resumir como certo ou errado. Ou, como as pessoas às vezes pontuam, ético ou antiético. E este comportamento, ele pode se dar na individualidade do sujeito, mas ele, basicamente, está relacionado à dinâmica da vivência social dos sujeitos. Portanto, a sua relação com o outro, ou com a sociedade composta por estes outros, aos quais o indivíduo está inserido. Sigamos à frente. Moral pode ser compreendida como uma série de normas aceitas de um modo livre e consciente, as quais organizam a conduta do ser humano na sociedade. E essa distinção, ela é essencial. Mas o seu conceito precisa ser pontuado com bastante vagar. Moral, diz respeito a uma série de normas que existem dentro de determinada sociedade, regulando o comportamento, as práticas e as ações dos indivíduos. Essas normas, elas possuem todo um progresso histórico de desenvolvimento, de mudanças, alternâncias, modificações, adaptações. Enfim, estas normas, elas caracterizam a própria sociedade. E vale lembrar que não existe sociedade sem normas, sem regras, que estabelecem o comportamento das pessoas. Nós sabemos muito bem que nós temos modos de comportamento que são apropriados, dependendo das circunstâncias e situações que nós estamos. E esses códigos, destas normas, não precisam necessariamente estar redigidos e escritos como um documento formal, puramente estabelecido ou até mesmo registrado em cartório com reconhecimento de firma e tudo mais. Mas nós sabemos que existem regras, mesmo que elas não sejam tão explicitadas formalmente. Existem regras de comportamento, modos de práticas que nós temos. Como, por exemplo, dificilmente alguém confiaria em um amigo, ou teria um amigo considerando deste modo, se não pudesse confiar nele, se não pudesse contar a ele algumas coisas que ele desejava, que fossem apenas compartilhadas com esse indivíduo, a título de conselho, de buscar uma opinião, ajuda, se este dito amigo espalhasse e contasse para todos particularidades de sua vida. Portanto, nós sabemos que existem regras que definem as amizades, que definem estas relações. Ainda que ninguém vá, no início de uma amizade, redigir um contrato para serem amigos e, após a redação desse contrato, formularem parâmetros, limites, ou formulados também as implicações, formulados também os castigos que seriam aplicados, aquele que desconsiderasse as regras. E após esse documento redigido, ele, também diante da concordância de ambas as partes, ele fosse lavrado em cartório com reconhecimento de firma e tudo mais. Não, nós sabemos que nenhuma amizade se inicia assim. Podemos pensar também as relações entre namorados. Ninguém inicia um namoro com um contrato formalizado dessa forma. No entanto, nós sabemos que existem regras que regulam as amizades, regras que regulam as relações entre namorados, as regras que regulam as relações entre colegas de trabalho, as regras que regulam as práticas que nós temos no cotidiano. Mesmo que elas não sejam redigidas, elas estão presentes, estão aí e devem ser observadas. E nós, todas as vezes que nós, por alguma razão, conscientes ou não, nós venhamos a desconsiderá-las ou não praticá-las e observá-las adequadamente, nós iremos ver, na prática, quais são as implicações disso. Iremos sofrer algumas sanções. E a moral se constitui exatamente como essas normas. Tanto as redigidas ou não, elas fazem parte das estruturas do nosso comportamento na sociedade. Mas vale lembrar também um outro aspecto importante. Essas normas, elas precisam ser aceitas e elas são aceitas segundo duas características básicas. Elas são aceitas livre e consciente. Estas características da aceitação livre e consciente são importantes de serem ressaltadas. Por vezes, as pessoas reclamam e fazem uma série de pontuações sobre a sociedade. Dizendo que a sociedade é opressiva, dominante, que ela não lhes dá liberdade. Dizendo que a sociedade impõe, de um modo arbitrário e ditatorial, os seus conceitos e as suas práticas. Mas nós devemos lembrar que, se é desta forma, não é possível, de modo algum, responsabilizar ninguém ou quem quer que seja pelos seus atos. Se os seus atos são única e tão somente imposições de uma sociedade ao qual está inserido, ele não é responsável pelos seus atos. Se ele não é responsável pelos seus atos, ele não será um indivíduo moral. Ele não pode ser considerado moralmente. Ele é sempre vítima. Se ele é vítima de uma estrutura em vigor, não é possível atribuição de juízo de valor para as suas ações. Ou seja, jamais poderemos dizer que eles estão certos ou errados. Mas nós temos algumas implicações que esta ótica pode trazer consigo. Ela vai, primeiramente, tirar a liberdade do indivíduo. Ele seria entendido como unicamente uma marionete nas mãos de uma sociedade. Isso é gravíssimo porque implicaria no fato de que as pessoas não pensam por si mesmas. Elas são únicas e tão somente produtos de uma sociedade que as manipula, que determina as suas ações. E ser manipulado e não ter nenhuma capacidade de ação, isto é algo gravíssimo, trazendo implicações terríveis para toda a estrutura humana. A principal delas seria a retirada da verdadeira humanidade do indivíduo. A humanização do indivíduo passa exatamente pela sua capacidade de avaliação crítica da sociedade a qual está inserido e da sua própria vida. Desse modo, se o indivíduo é apenas um produto de uma sociedade sem qualquer responsabilidade, ele não tem mente, ele não tem capacidade crítica de articulação. E isto desumaniza o indivíduo, não é nada agradável, algo desse tipo. Mas na prática nós sabemos que isto não vigora na sua totalidade e não pode vigorar na sua totalidade. Uma outra implicação, quando nós falamos que a sociedade é controladora e manipuladora, estamos falando de nós mesmos, porque nós somos a sociedade. Não estamos falando de algo externo ou fora, a qual nós não fazemos parte. É possível que alguém use esse modo de fala como uma tentativa de se eximir da culpa pelos erros de uma sociedade. Mas não é possível que isso seja concreto e real na sua totalidade. Quando nós falamos que a culpa é da sociedade, na verdade nós estamos nos responsabilizando também, porque nós somos parte de uma sociedade, parte dos resultados, progressos, desenvolvimentos, ou não, ou o oposto disso de uma sociedade. Portanto, nós não podemos falar desta forma, não é adequado falar desta forma, excluindo a responsabilidade do indivíduo. E essas regras, elas são aceitas. Nós não somos obrigados a seguir essas regras que estruturam a sociedade, seja na nossa época presente, seja em limites geográficos, ou seja de um modo bem mais abrangente e essencial do ser humano. Nós aceitamos. Isso significa que essa aceitação se dá de uma maneira livre. Nós temos liberdade. Portanto, essa liberdade que não aponta para uma autonomia do indivíduo. E por autonomia, literalmente, nós entendemos a capacidade de criar as leis que regem a sua existência. Isto seria o ser autônomo, criar as leis que regem a sua existência. Nós não temos liberdade para escolher as implicações das nossas ações, mas nós temos liberdade para escolher quais são as nossas ações que trazem consigo implicações que são próprias. Se nós fôssemos autônomos, a autonomia nos faria capazes de mudar leis que regem a nossa existência. Fica mais fácil de percebermos como nós estamos circunscritos a essas regras, a estas leis, quando nós consideramos o ambiente físico. Quando, por exemplo, quando estamos no décimo andar de um prédio, nós podemos escolher sair deste décimo andar pelas escadas, pelo elevador ou pela sacada. Mas nós sabemos que se eu escolho descer pelas escadas, eu vou pagar o preço do desgaste físico. Se eu escolho descer pelo elevador, terei o que esperar. Mas e se eu escolher sair pela sacada? Eu não posso escolher sair do décimo andar de um prédio e não cair. Inevitavelmente, se essa for a minha escolha, irei cair. Lei da gravidade. Não temos como fugir deste elemento. Isso significa que existem leis que regem a nossa existência e nós não temos a possibilidade de modificação dessas leis. Mas nós temos, sim, a liberdade de escolher o primeiro passo, de fazer as primeiras escolhas que trazem naturalmente consigo as implicações das nossas ações. A liberdade, portanto, significa, dentro de uma gama de possibilidades, podermos escolher dentre essas possibilidades. Mas nós não temos autonomia para modificar as leis. Mas nós aceitamos essas regras e essas normas. Aplicando as relações que nós temos na sociedade, quando nós falamos, porventura, que a sociedade é opressiva, dominante, com suas regras controladoras, nós não somos obrigados a permanecer nessas regras sociais, dentro dessa estrutura social, dentro dessa sociedade. Nós podemos escolher sair e ir para uma outra sociedade. Podemos mudar essas relações e não desejar viver no ambiente dessa sociedade. Mas nós não podemos mudar quais são as implicações. Nós iremos carregar algumas implicações que são naturais. como se nós não gostamos de uma sociedade tecnológica e temos N críticas, algumas delas até justificáveis e necessárias de serem feitas. Mas se eu não quero viver nessa sociedade, porque ela tem N características que são desagradáveis, escolher sair dela é uma possibilidade. Mas eu teria que abrir mão de vários elementos, várias coisas que ela me possibilita. Eu terei que abrir mão do conforto da internet, eu terei que abrir mão do conforto do transporte, eu terei que abrir mão das facilidades que uma compra virtual nos possibilita. Portanto, devemos tomar cuidado. Quando nós fazemos algumas inserções, quando nós fazemos algumas proposições de nossa fala, nós podemos arcar com consequências que não estamos dispostos a seguir adiante com elas. Desse modo, a moral é caracterizada por uma série de normas que primeiramente são aceitas de um modo livre. Nós temos opção de não aceitá-las, mas se as aceitamos, nós arcamos também com as consequências das nossas decisões e implicações. Isto é liberdade. Liberdade, de modo algum, significa fazer tudo o que eu quero e bem entendo, sem qualquer limite. Mas liberdade implica em uma gama de possibilidades, de decisão que o indivíduo possui, que trazem naturalmente consigo implicações que vêm na sua sequência dentro de um pacote fechado. Um outro elemento dessa aceitação, dessas regras e normas, é que essa aceitação é consciente. Consciência é uma capacidade de articulação e de percepção da mente humana. É algo que faz parte do ser humano. Ou seja, não ter consciência implica naturalmente em uma depreciação do ser humano. O ser humano é consciente de suas ações, ele é consciente de sua fala, ele é consciente do modo como vive, ele sabe das coisas que faz. Portanto, se ele não tem percepção, implicaria naturalmente na falta de consciência. Falta de consciência não é algo que está presente na humanidade, mas em seres inanimados, por exemplo, ou em animais irracionais. Portanto, a consciência é uma faculdade essencial da razão, da racionalidade. Desse modo, se o ser humano é racional, se o ser humano tem percepção, capacidade de entendimento, naturalmente as suas decisões são conscientes. Obviamente, nós vemos com alguma frequência as pessoas falarem que fizeram algo sem saber, sem pensar, sem querer. Formalmente falando, não é possível que alguém faça qualquer coisa sem pensar. É possível que alguém faça algo sem pensar adequadamente, sem considerar detalhes das suas decisões, sem considerar os resultados, sem pensar com calma. Mas não é possível alguém agir sem pensar, usando, entendendo isto como 100% do que a expressão apresenta. Por quê? Porque nós somos conscientes das nossas ações, das nossas decisões. Somos livres para escolher nesse aspecto. Portanto, somos responsáveis, porque nós sabemos o que fizemos e também poderíamos ter feito de uma outra forma. E assim podemos entender essas normas que são aceitas de um modo livre e consciente. E estas normas, elas organizam essa conduta do ser humano na sociedade. O seu modo de articulação, de relação, de procedimentos, a maneira como ele reage, a maneira como ele fala, o modo como as suas articulações ocorrem, o modo como ele está presente, está posto no mundo em que vive, nas suas relações familiares, nas suas relações pessoais, de amizades, nas suas relações profissionais. Enfim, essas regras estão presentes, estão ali. E essas regras e normas que são aceitas por nós no exercício da nossa liberdade, na atribuição da nossa consciência, elas regulam o comportamento do indivíduo na sociedade. Assim, o que temos? A ética é uma ciência e tem a moral como seu objeto de estudo. É como poderíamos dizer, no campo da biologia, um biólogo, quando se debruça a estudar uma célula, esta célula é o seu objeto de estudo de análise. E o exercício desta análise é a biologia. E aqui nós podemos pensar do mesmo modo. A célula, para nós aqui, por assim dizer, seria a moral. Esse é o nosso objeto de análise. E o exercício de análise dessas normas, regras que regulam o comportamento na sociedade é a ética. É uma articulação intelectual, formal, que visa a compreensão dessas normas e regras que estão postas numa sociedade e que são aceitas pelos indivíduos que são livres, que são conscientes das suas ações e que regulam esse comportamento na sociedade. Portanto, o foco da ética é entender as estruturas que moldam o comportamento do indivíduo na sociedade. E aí precisamos pensar um pouco. A sociedade determina ou influencia o comportamento do ser humano? Qual a diferença entre determinar e influenciar? Quais as implicações em advogarmos uma ou outra perspectiva? Pensemos detidamente sobre este aspecto. Precisamos também pontuar algo extremamente importante. Por que estudar ética? Por que é importante esta pergunta? Se colocarmos a palavra ética ou moral e os seus correlatos numa busca na internet, em qualquer site de busca, encontraremos milhares, talvez milhões de ocorrências desta palavra nas mais diversas áreas, nos mais diversos tipos. Se nós colocarmos esta palavra ética em qualquer livraria virtual, por exemplo, iremos encontrar dezenas e dezenas de títulos publicados recentemente falando unicamente sobre este assunto. Contudo, parece que é uma propriedade constante da humanidade. Quanto mais se fala sobre algo, menos se discute e se debate sobre a sua importância e sobre a necessidade de sua existência e às vezes até sobre o que de fato significa. Por isso, nós precisamos relembrar aqui quais são as funções, qual é o objetivo, qual é o resultado que nós podemos ter quando estudamos sobre ética. Primeiramente, nós temos a necessidade de pensar racionalmente diante de dilemas e conflitos humanos. A ética nos ajuda a pensar exatamente naquela encruzilhada em que nós temos que decidir as coisas, escolher o caminho a seguir, direita ou esquerda, e como nós vamos fazer isto. E essa forma de pensar racionalmente sobre os conflitos que nós temos é algo essencial e a ética nos ajuda a decidir porque ela nos mostra quais são as implicações, os resultados dos caminhos que venhamos a seguir. Outra função ela nos dá ou nos apresenta também a necessidade de critérios que fundamentem nossa tomada de decisão. Ou seja, nós precisamos saber por que agimos como agimos. Precisamos entender e ter uma formulação, uma resposta que justifique as nossas decisões. Por que isso é necessário? Porque mais tarde nós podemos ser tomados por uma angústia por decisões que tomamos anteriormente. Um arrependimento das decisões que tomamos. No entanto, quando nós relembramos que na ocasião em que precisávamos decidir a vida, decidir esses elementos, tomar uma decisão, nós pensamos adequadamente, pensamos observando todas as possibilidades que estavam diante de nós e optamos pela melhor saída que conseguíamos visualizar naquela época. Portanto, a ética nos ajuda a ter esses critérios, as respostas que justificam as nossas decisões. E nós não podemos viver uma vida sem tomar decisões fundamentadas, sabendo o que estamos fazendo. Nós não vivemos a vida de qualquer modo, deixando as coisas acontecerem sem saber para onde vai. Nós somos responsáveis por isto também. A ética também nos ajuda a compreender as fronteiras e os limites éticos como uma prerrogativa essencial à sobrevivência em sociedade. Ou seja, entender a ética, compreender a ética é uma necessidade para a estruturação da sociedade. não é meramente algo que é corriqueiro ou como um modismo, como todos hoje, de um modo geral, falam sobre ética, ou como é frequente as pessoas sempre discutirem sobre moralidade, ou algum tipo até que gere um tom intelectual ou de responsabilidade social discutirmos sobre ética. Não, não é somente isso. Não é um tipo corriqueiro transitório de uma discursão que ocorre na sociedade atualmente. De modo algum, a ética é uma necessidade de estruturação da sociedade. A sociedade como um todo, seja no seu sentido macro ou as suas micro sociedades, precisam discutir as regras que estabelecem a sua estrutura de comportamento. Sem regras, sem limites, cada um faz o que quer. E não existe uma sociedade que seja forte, não existe uma sociedade que de fato subsista e permaneça sem regras, sem estruturas, em que cada um vive como quer, do modo que bem entende. Não é possível. Portanto, quando nós temos essas regras, nós devemos saber que elas são necessárias à manutenção de qualquer sociedade. Ninguém pode fazer o que quer e bem entende a qualquer hora e a qualquer momento. Um outro elemento é que a ética também nos ajuda como uma gestão e planejamento da vida profissional. Isso é importantíssimo. Nós temos sonhos, nós temos um objetivo e quando nós estamos envolvidos com a nossa formação intelectual, quando escolhemos uma profissão, às vezes, a um largo custo a dúvidas constantes e frequentes. Nós nos devotamos agora, após essa escolha, à nossa formação, que tem um custo elevadíssimo e por custo não é apenas o aspecto financeiro, mas a todo um envolvimento pessoal e a todo um envolvimento até da família, de todos aqueles que estão envolvidos. E nós precisamos pensar em modelos que nos ajudem a gerir essa profissão que escolhemos. E opções erradas podem jogar no lixo todo um progresso de desenvolvimento ao longo do tempo. Tudo aquilo que foi pontuado, foi trabalhado, conquistado e produzido por toda uma carreira. Vale lembrar que algumas pesquisas têm mostrado que existem duas razões básicas para a demissão no mercado de trabalho. A primeira delas é chamada de incompetência. A segunda é descrita por problemas de relacionamento no ambiente de trabalho. Mas se nós pensarmos incompetência, nenhuma empresa contrata um incompetente de carteirinha. Ela contrata alguém julgando ser o indivíduo capaz de exercitar as suas funções e realizá-las a contento. Mas o que acontece então? Via de regra se fala que o indivíduo é contratado por causa do seu currículo. Mas esse currículo ele não confere com a realidade. Alguém tem os diplomas, mas ele não sabe fazer, ele não sabe realizar. Como isso é possível? Depende da gestão da sua carreira que se inicia não após receber o diploma mas no decorrer de toda sua formação dedicando-se estudando guardando os conhecimentos aplicando buscando oportunidades buscando estágios desejando efetivá-lo construí-lo a contento sedimentar esses conhecimentos na prática trabalhar para de fato saber aplicar sair da dimensão puramente teórica e passar a dimensão prática e concreta e assim essa é uma das razões e essa razão é alguém que tem os diplomas mas não sabe fazer ele não soube gerir a sua carreira a sua profissão a segunda razão são problemas de relacionamento esses problemas são problemas de comportamento que ocorrem dentro das empresas dos mais diversos ramos as pessoas têm dificuldade de se relacionar umas com as outras e isso também é uma dimensão da moralidade dimensão da ética e isso traz consigo algumas dificuldades enormes de fazer parte de um grupo de construir socialmente de produzir algo que foi necessário e é necessário a subsistência daquela sociedade sem isto nós temos graves problemas desta forma assim nós observamos alguns conceitos chave sobre ética e moral e também estudamos sobre qual é a importância de estudarmos sobre ética até a próxima de estudarmos Obrigado.